Olá, meus amores, a Pró-Maria mais uma vez aqui com vocês no nosso juntinho, sempre lado a lado, mais uma aula, né, de Pró-Maria, nossa aula de número 162, olha só, a cada dia que passa a gente tá chegando mais perto aí da nossa esperada aula 200, porque agora a nossa contagem regressiva para a nossa aula 200, viu? Tá perto, né, já estivemos mais longe, a gente tava lá na aula 1, a gente tava bem mais longe, mas a 200 já tá aí, daqui um dia chega, vamos lá, nossa aula de número 162, organiza a postura, arruma o material aí, porque hoje, né, tem parte prática com a Pró-Maria, tem aula prática aqui, olha, classificação dos animais invertebrados. A nossa última aula, a Pró inclusive falou aí com vocês, né, sobre os animais invertebrados, o que seriam aí esses animais invertebrados, tá? Bom, aula de número 162, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró-Maria, com esse terceiro ano aqui, né, ó, no meu coração, já tô até sentindo saudade de vocês, tô sentindo aí que tá chegando, né, o nosso final do ano letivo e já ficou, ai gente, eles tão indo, eu sei que vocês precisam ir, mas a saudade já tá batendo de agora. Bom, classificação aí dos animais invertebrados. Como é que eu posso classificar aí, né, esses animais invertebrados? Vamos lá? Vamos ver aqui, né, a gente tem a borboleta, né? Será que todos os animais invertebrados, eles são insetos? Como é que rola essa classificação aí? Mas antes disso, né, vamos produzir, vamos à nossa parte prática aí, né, pelo desenhozinho aí, vocês já sabem mais ou menos o que é que vai acontecer. Bom, vamos fazer aqui uma Maria Mole. Vocês sabem o que é Maria Mole? A prova vai explicar aqui pra vocês, certo? E o porquê que a gente tem que fazer essa Maria Mole. A gente tem, não, a gente precisa, na verdade, né? A Maria Mole, na verdade, ela lembra muito a estrutura de um animal invertebrado, na verdade, né? Porque ela não possui o quê? Essa estruturação, né? Não possui esse esqueleto interno aí de sustentação. Então, se a gente aperta, se rompe com facilidade. Se a gente aperta aí a Maria Mole, a gente vai sentir, né, lá no finalzinho do vídeo, essa flexibilidade dela aí, né, que a gente já não possui. É o ser humano, por exemplo, aqui, né? A gente sabe que tem um osso e que a gente não pode fazer a dobra pro outro lado. A gente tem as articulações que permitem essa movimentação. No entanto, né, essa estrutura óssea que a gente possui, né, essa coluna vertebral aqui, pra essa locomoção, impossibilita, né, esse mexer e se romper com tanta facilidade. E dão os nossos ingredientes. O que a gente vai precisar? Duas xícaras de açúcar, tá? Bom, 50 gramas de gelatina em pó sem sabor, 500 ml de água quente e 500 gramas de coco ralado aí, pra gente poder empanar. E, na verdade, né, você pode reduzir aí a sua receita, vê aí com o seu responsável, mas a receita barata, né, e tranquila de se fazer. A gente já falou aí com relação, a gente tem medidas, né, a grama, né, o ml, 500 ml, que é meio litro, aí 500 gramas, que é meio quilo. E a xícara, que é uma medida que não convencional, porque a xícara, ela pode acabar mudando aí de tamanho, certo? Mas a gente, é preferível aí que vocês utilizem aquela xícara normal mesmo de café. Vocês vão ver aí na nossa parte prática. Bom, o modo de preparo. Polvilha a gelatina na água fervente, água quente. Se tem água quente, a gente precisa de quê? Do auxílio de um responsável, né? E aí você vai mexer sempre, você vai levar pra batedeira e juntar o quê? O açúcar. Mexa bem. Ligue a batedeira por 10 minutos. A dica, né, coloca um pano de louça, um pano de prato sobre a batedeira, pra não espirrar e virar aquela meleca, né? Unte uma forma com óleo. O que é que é untar? Você passar ali, né, mesmo untar, né? E coloque a massa depois desses 10 minutos aí. Coloque a maria mole e leve pra gelar. Depois de gelar, você vai cortar ela em tiras, né? Passar aí no coco ralado e degustar. Então, isso é perimentar. A prova é fazer a mágica acontecer. Vamos mudar aqui, né, o nosso cenário pra gente poder fazer essa maria mole, tá? E aí vocês vão perceber, né, no decorrer da receita, que é ir pra trás dessas medidas, a importância, na verdade, da gente estar sempre observando e analisando. Poxa, esse animalzinho, ele é vertebrado? Ele é invertebrado? Por que do nome invertebrado, né? Que a Praia já tá falando aqui desde a aula passada, né? A estrutura da maria mole aí, na verdade, é justamente pra mostrar pra vocês como seria a estrutura, como seria, não, como é, na verdade, a estrutura de um animal invertebrado, que não possui essa estrutura óssea, essa coluna, né? Essa coluna vertebral aí de sustentação, tá? Então, vamos fazer a mágica acontecer e a gente volta daqui a pouco. Vamos lá. E aí, amores, a Pró mudou o ambiente com vocês, né? Sou eu aqui, vou até dar aquela bastadinha, Anderson, ó. Cadê, cadê? Pró Maria aqui com vocês, tá? E vamos fazer aqui agora a tal Maria Mole, né? A tal Maria Mole. E aí, a gente vai precisar do quê? De elementos sólidos e elementos líquidos, né? Isso a gente sabe que líquido a gente trata em quê? Em ml e sólido a gente trata em quê? Em gramas e quilos, né? No líquido também a gente tem o litro. Então, vamos lá. Pra nossa receita, a gente vai precisar do quê? De duas xícaras o quê? De açúcar, né? Mas aí, aqui a gente vai utilizar o copo descartável. Vocês lembram, né? Que a xícara, ela é o quê? Menos, aqui tem dizendo aqui embaixo, ó. Isso vai dar pra ver direitinho. 200 ml, certo? Então, como a xícara é um pouco menos, a gente só não vai encher o copo, certo? E vai colocar aqui nessa batedeira, né? Batedeira de provânia, mais uma vez, né? Vamos lá. Aqui o açúcar. São duas xícaras de açúcar, conforme a receita lá. Ó. Só não encher. Uma. Ó. Pronto. Temos aqui. E aí, ele diz, olha, 500 ml de água. Que a Pró já fez a medição. Já tá aqui. A água tá quente, tá? Pede ajuda de um adulto pra isso aqui. E aí, ele diz um outro ingrediente, que é o quê, ó? A gelatina em pó sem sabor. Pró, eu só tenho da outra gelatina. E aí, não. Tem que usar essa daqui pra poder fazer a Maria Moura. E aí, você aqui, ó. A embalagem da gelatina, ela vem com, ó, 24 gramas. Soltando uma graminha só, né? Pra 25. Lá da receita, pedem o que? Pede o quê? 50 gramas, tá? Não tem uma embalagem de 50 gramas. A gente vai usar daqui, tá? Vai interferir um pouquinho na receita. Talvez ela não fique tão durinha quanto ela der. A Pró tá cortando aqui a embalagem direitinho. As duas, ó. Tá vendo? Pra quem não conhece, eu vou até abrir aqui ao meio. E a gente vai jogar essa gelatina aqui na água, ó. Tô vendo? Ela é um pozinho, tá? Beijezinho aqui, ó. As duas. Tenta aqui. E a Pró vai pegar uma colher, tá aqui na frente. Eu trouxe tudo. E a gente vai, ó, mexer. Por que a gente precisa fazer isso aqui? Para hidratar, ó. A gente vai mexendo. Tá vendo? E vai mexendo. Hidratar a nossa, ó. Porque se a gente não fizer isso aqui, na hora que bater, caramba, vai dar muito errado. Ó. Tem um outro ingrediente aí na nossa receita. Você sabe qual é, Anderson? O coco. A gente vai usar nesse instante. E o coco, por ser sólido, a gente precisa fazer o quê? Ó. Já dissolveu? Não. Tão vendo lá os pedaços? A gente vai continuar o quê, ó? Mexendo até dissolver mais um pouquinho. E vai mexendo, ó. Aí tem um bolinho aqui ainda. Vamos tentar dissolver essa donadinha aqui, ó. Por que a gente precisa dissolver? Porque se na hora que bater ali, não vai ficar legal. E é justamente essa gelatina aqui, gente, que vai dar aquele ponto. Aquele ponto gelatinoso lá, né? Na nossa maria molha, ó. Mexendo. Passa a colher aqui na lateral, ó. Tá vendo? Vai ficar, né? Lá no fundo, alguns... Ó. Algumas bolinhas ainda. Mas não tem problema, tá? Por que a gente tá fazendo isso aqui? Pra mostrar pra vocês a estrutura, né? De um animal invertebrado. Um animal sim, né? Coluna vertebrada. Pega esse conteúdo aqui, ó. Despeja aqui na nossa batedeira. Raspa até o finalzinho aqui, ó. Tá vendo? A gente vai botar esse aqui. E vai ligar a batedeira. Tá? Como é? Né? Pra eu tirar isso aqui, esse... Que a gente vai utilizar daqui a pouco. Isso aqui pra gente colocar, né? A nossa gelatina. Organizando o local, pra não ficar tudo sujo, não é isso? Pronto. Tudo que a gente já utilizou, a gente vai o quê? Colocando do ladrinho aqui. Porque a gente não vai usar mais agora. Isso aqui. Aí liga a batedeira. E vai bater por aproximadamente aí 10 minutos, tá? A prova, obviamente, vai cortar aqui o pedaço que ela vai bater tanto pra não ficar tão cansativo pra você. Vamos lá, ó. Vou deixar o início aqui pra vocês verem como é que fica, tá? Não vai ficar o tempo inteiro batendo. Ó. Batemos aqui por 10 minutos e olha só o que virou, né? Viram só? Pois é. Mas, antes da gente transferir isso daqui pra esta forma de vidro, né? Vamos fazer o seguinte. Aí na receita pede para untar. Untar. A gente vai pegar aqui um guardanapozinho, né? Pra não pujar a mão. E vai fazer o seguinte. Óleo, né? Margarina não é legal, nem maturna. Tá, gente? Usa um ólezinho. A gente vai usar um óleo da prova, né? Porque é muito chique. Até o óleo dela é chique, gente. Chique toda. Chegou, é bom isso? Ó, e aí a prova... Por que que a gente tá fazendo isso aqui? Para não grudar, tá? A gente vai, ó, passando o óleo. Algumas pessoas, inclusive vocês vão encontrar receitas aí na internet, é o seguinte. Que já colocam roupa, tá? A prova comprou a embalagemzinha com 100 gramas, tá? A gente não vai passar toda uma vereada. Mas você pode usar as 500 gramas. Veja o que a Carol falou? Você pode, sim. Ó, tá aqui, tá vendo? 100 gramas. Por que que tá em grama? Né? Por que que isso aqui tá em grama? Porque é o quê? Sólo. Se fosse líquido, estaria aí em ME, certo? A colherzinha tá aqui. A prova vai limpar aqui os ganchos da batalheira. Certo? E vai retirar isso daqui. Ó, tirou. A gente vai despejar aqui e vai aguardar na geladeira, ó. Ó, como ficou, tá vendo? Vai aguardar o quê, Carol? Vai aguardar endurecer a nossa Maria Moura, tá? Sobrou um pouquinho de da receita, porque eu valio, tá? Sobrou um pouquinho, mas não tem nada a ver. A gente coloca um pouquinho descartável. E vamos esperar isso aqui esfriar e endurecer, tá? E aí a gente vai esperar isso aqui endurecer pra gente cortar e melar no coco. Mas isso aí fica em calça que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Mais uma mágica vai acontecer pra gente limpar até a liga, tá? Pois é, voltamos, né, gente? E agora aqui, depois de o quê? Uns 40 minutos da nossa produção de Maria Moura na geladeira, né? Ela ficou bem, ó, estão vendo? Bem Maria Moura, né? E aí aqui, ó, sim. Tá vendo que ela tá desgrudando? Deixa eu citar pra vocês verem aqui, ó. Ó, mesmo com óleo, ela ainda deu uma grudadinha aqui no vasinho. Aí o que a Pró Maria vai fazer? Ela vai dar uma passadinha de faca aqui em volta, ó. Para ajudar a desgrudar. E vamos lá. Cortar a Maria Moura, né, pra poder servir aqui. Olha só. Vamos ver, olha. A Provânia que tava aí super ansiosa, tá vendo? Pois é. Bom, a Maria Moura tá aqui, mas pra finalizar a gente precisa do quê? Olha, do coco, né? Cortar aqui a embalagem e colocar em um pratinho aqui, ó. Esse pratinho que todo mundo tem em casa. O que que a gente tá fazendo nessa receita de Maria Moura e pra vocês, certo? O que que a gente fala sobre o animal invertebrado? Que ele não tem osso, certo? Bom, aqui temos uma Maria Moura, que é um doce, né? Uma sobremesa aí, bem molinha. A Provânia vai tirar esse pedacinho aqui, olha só. E vai colocar aqui no corpo, ó. Duas situações aqui pra vocês, tá? Olha só. Coloquei, o que foi que aconteceu com ela, ó? Ela está o quê? Mole, porque ela não tem nada pra estruturar. Não tem nada como apoio. Mas a Pró trouxe aqui, ó, um palitinho. Não foi isso? Um palitinho de churrasco. Vai deixar essa Maria Moura aqui no cantinho. E vai pegar essa outra que tá aqui, ó. Foi o que a Pró fez? Ó, ela colocou em um palitinho de churrasco. Esse palitinho de churrasco aqui tem a função de quê? De uma coluna vertebral. Ó, vou, pra ficar simpática também, a minha Maria Moura. Vou passar aqui no corpo, tá? Pronto. Aqui ela tá em pé. Ela não tá mais virando como a outra. Se a Pró tirar aqui, né? Obviamente vai fazer o quê? Ela vai se partir pra um lado. Porque é assim que funciona o quê? O organismo dos invertebrados. Mas aí você vai me dizer, mas Pró, e o caranguejo? O caranguejo, ele é um animal invertebrado. E, né, ele não tem aí coluna vertebral, não tem crânio. E ele também não é molengo, como a Maria Moura. É como se eu pegasse essa Maria Moura aqui, tá? Derretesse esse chocolate aqui. Imagine só, pra derreter esse chocolate. Delícia, né, gente? E aí eu desse um banho aqui nessa Maria Moura. Ela ia ficar durinha assim, não iria? Mas, quando eu quebrasse dentro dela, ainda seria o quê? Maria Moura. Porque ela não teria o quê? Esse palitinho aqui, que é o quê? A coluna vertebral. Então, qual é a grande característica dos animais invertebrados? Não terem o quê? Coluna vertebral e nem o crânio. Então, a barata é o animal invertebrado. Mesmo tendo aquela estrutura, né, que permite aí que ela se locomova com bastante rapidez. Ela não tem coluna vertebral. E o que seria coluna vertebral? Seria como esse palitinho de churrasco aqui, que sustentaria, né, a barata e permitiria, como a gente tem, né? A Pró sempre vira aqui, ó, que faz isso aqui. Então, não tem essa possibilidade também de movimentação. Então, o que é o animal vertebrado? O animal que possui coluna vertebral e crânio. E o animal invertebrado é aquilo que não possui. A água viva, ela é o quê também, ó? Bem, o que é molenga, assim como o polvo. Pô, tem uma grande questão aí, né? Assim como os animais vertebrados, eles são divididos em grupos, os animais invertebrados, eles são tantos, como a Pró já falou com vocês, que essa divisão aí, na verdade, ela é muito mais complicada. E o que que acontece também, né? Os animais invertebrados, tá, gente? Ocupam, vocês vão ver daqui a pouco, uma grande parte aí dos números dos animais. Então, vamos lá, concluindo aqui a nossa Maria Mole, né? A gente vai cortando, após já dar as explicações do porquê da receita aqui hoje, tá? Olha só. Vem lá daqui como já tá toda molenga, coitada. E aí você, na sua casa, depois de fazer essa receita, você vai observar tudo isso e vai, ó, cortar. Corta os pedacinhos, tá? Pode ser em uma assadeira, com pedaços menores. E você vai observando a estrutura, né, da sua Maria Mole. E sempre que você for cortando, vai lembrando. Tá, porque foi que a Pró ensinou a receita da Maria Mole? Pra gente lembrar o que é um animal invertebrado. E que ele não tem sustentação, assim como os animais vertebrados. Quem são os animais vertebrados? As aves, os mamíferos, certo? Então, ó, tirou aqui, vai tirando. Posso cortar em pedaços menores? Pode, olha só. Cubinhos, inclusive, ó. Se o coco não der, você pega uma outra vasilhinha de coco. Porque na receita, inclusive, fala sobre o quê? 500 gramas de coco. A Pró utilizou quantas gramas aqui, ó? 100 gramas. Não foi isso, ó? Coloca mais coco pra ficar bem legal. Usa o coco, ó. E vai fazendo o quê? Os cubinhos, né? E vai guardando depois em uma bandejinha. Tem uma bandejinha aí, Pró, não, né? Ó, vou dar uma aqui à provânia pra ela experimentar. Já que ela cedeu aí a... Ó, e você vai o quê? Melando. Perceba que também, nem usando o coco, na verdade, o coco aí também não dá uma estruturação. A maria mole, ela continua sendo o quê? Mole. Então, ela continua sendo um animal invertebrado. Mesmo eu colocando o chocolate por fora, ela vai continuar sendo o quê? A maria mole, tá? Ela só iria mudar, na verdade, se eu mudasse o quê? A composição dela, né? Que foi quando a Pró pegou o quê? O palitinho de churrasco e colocou. Não foi isso? Então, façam a receita aí. E aproveitem a aula, aproveitem tudo que vocês têm aí pela frente, tá? Tirem foto. Não deixem de tirar foto da receita, não, porque a Pró quer ver. Agora a Pró vai comer aqui, né? Vai experimentar essa maria mole, porque ficou linda pra caramba, né? Vamos lá? Pronto. Aí, Pró, a Vânia tá escolhendo, aí eu quero a minha no palitinho. Você quer o quê? Vertebrado ou invertebrado? Não, você quer vertebrado. Não, com palitinho de churrasco é vertebrado. É, pois é. Palitinho de churrasco é o quê? Vertebrado, porque está o quê? Sim, o quê? Tem aqui o quê? Uma coluna. Sim, invertebrado. Vou experimentar aqui também, fazer uma de Ana Maria Braga. Olha só, né? A mágica aconteceu outra vez, e a Pró Maria tá de volta aqui pra vocês. Inclusive, trouxe aqui imagens de animais aí invertebrados, e que vocês já foram até apresentados aí, né? Na nossa aula passada. A borboleta, né? A formiga, né? A joaninha, e temos aí também um gafanhoto, né? São animais invertebrados. Fato. Mas esses quatro animais aí pertencem aí ao mesmo grupo? Será que são todos tipo insetos? Ou existem aí, né? Uma diferença entre eles, tá? Bom, vamos às nossas explicações aí de olhos, ó. Bem atentos ao quê? As imagens, né? Os invertebrados, gente, são aqueles animais que não possuem os ossos da coluna vertebral, nem do crânio, né? O que é que é crânio? O crânio é aqui a nossa cabeça. Então, inclusive, né? Peço aí que vocês deem uma apertadinha aqui, e tentem sentir os ossos da cabeça de vocês. Então, aqui a gente tem, ó, o nosso queixo. Se vocês estarem apertando, vocês vão perceber, né? E olha a nossa... Lembra que a Pró falou de cartilagem? A Pró falou da orelha? A Pró falou do nariz, que aqui a gente possuía ossos. Então, se a gente for pegando as partes do nosso corpo, a gente vai sentindo partes mais rígidas, né? Isso, que são o quê? Ossos, né? E se a gente for, é só virar aqui. A Pró tá fazendo junto com vocês. Vira todo mundo aí. Dá uma chegadinha pra frente. E passa a mão aqui, ó, no meio das costas. E aí você vai sentir que tem ossinhos aí. Esses ossinhos, eles são o quê? A nossa coluna vertebral. Pois é, olha só. Ó, a gente vai passando a mãozinha. E a coluna vertebral. E, né, a gente sabe que o animal invertebrado, ele não possui aí, né, essa coluna vertebral e nem esses ossos, né? Porque se ele não tem a coluna vertebral, obviamente ele não terá ossos. Porque esses ossos não se sustentam em quê? Em nada. Bom, exemplos aí de animais invertebrados. São quem? As formigas, né? As minhocas, as águas vivas. Quem já foi aí à praia, já viu? Quando a gente passa na beira da praia, ela machuca, inclusive, né? Parece um ser assim gelatinoso, é muito bonito. No entanto, queima e machuca, né? Os povos, né? As estrelas do mar são animais invertebrados. Aí você vai dizer, ah, Prô, mas a estrelas do mar, ela é tão resistente. Beleza, bem resistente. Lembra no videozinho que a Prô passou na aula passada? Que fala aí sobre essa camada, esse exoesqueleto aí, né? Que é a camada de proteção desse animal. Mas isso aí é uma camada de proteção, não é uma coluna vertebral, tá? Então, por isso é considerado aí um animal invertebrado. Aí nessa imagem a gente tem quem? Olha, o siri. O siri, quem já viu o siri ou o caranguejo, né? Que são animais diferentes, são parecidos, porém diferentes. A gente percebe essa camada aí resistente por fora, certo? No entanto, não possui o quê? Coluna vertebral. Dentro dessa casquinha só tem o quê? A carnezinha dele ali e mais nada. Não tem mais nenhuma estrutura óssea. Então tem só esse exoesqueleto. Que é esse esqueleto aí que fica, essa camada resistente de proteção que fica do lado de fora. Assim como a aranha possui, né? Essa camada de proteção. E os outros animais também, essa camada de proteção. Então vamos seguindo aqui. Bom, um curioso fato, né? Olha só outras imagens aqui de animais invertebrados. Um curioso fato é que mais de 95% dos animais existentes no planeta, eles são invertebrados. Ou seja, né? Vamos botar o exemplo nessa nota de 100 reais. É como se em uma nota de 100 reais aí, 95 reais fossem só animais invertebrados. E 5 reais fossem animais vertebrados. Agora, percebam como a mente da gente funciona, né? São bem mais animais invertebrados do que os que possuem essa coluna vertebral. Mas se a gente pensa em animal, animal vertebrado. A gente pensa no cachorro, no gato, na vaca. Por quê? Porque esses animais, além de fazerem parte aí da nossa vida, eles nos servem, né? Ou como companhia, ou como transporte, ou como alimento. Então por isso que é comum a gente pensar aí nesse animal vertebrado. Mesmo que a quantidade de animal invertebrado seja muito maior. Até porque, né? 10 formigas eu consigo numa tampinha de refrigerante. 10 vacas eu não vou conseguir que eu ocupem aí uma tampinha de refrigerante. A gente não tem espaço, né? Voltando, né? Isso mesmo. Os vertebrados, como os cachorros, gatos e seres humanos, não chegam nem a 5% dos animais que habitam, né? Todo o planeta. E aí a pró trouxe aqui animais invertebrados para vocês, né? As esponjas do mar aqui, né? Que são resistentes, mas que também... Essa questão do esqueleto externo, mas que não é a coluna, né? Aqui a água viva, a estrela do mar, né? O camarão. E aí quem come acarajé, quem come o camarão seco, percebe que tem aquela casquinha por fora. É justamente aquela casquinha que protege aí o corpo do camarão. Mas não é um esqueleto. O camarão, ele não tem essa coluna vertebral, né? Aqui a gente tem uma ameba, né? Aqui a gente tem um caramujo, né? Que leva aí essa casinha aqui em cima dele. Mas, né? Mesmo ele levando essa casinha aqui, ele não possui o quê? Coluna vertebral. Então se a gente voltar aqui, inclusive, né? A animação de Bob Esponja. Bob Esponja é uma esponja do mar. Não tem... É um animal invertebrado, não possui essa coluna vertebral. Gary, né? Que é o animalzinho de estimação, que é o caramujo dele que fica ali. Também é um animal o quê? Invertebrado. Não é isso? Patrick, que é a estrela do mar, também é um animal invertebrado. A gente vai para o Sirigueixo, né? O animal invertebrado. Lula molusco, invertebrado. Tá? Então aí a gente... Só nisso aqui. A Pro já falou com vocês, né? Só nessa... Quando vocês assistirem aí Bob Esponja, vocês vão ter, inclusive, um outro olhar. E vão perceber que esses animais, eles são invertebrados, tá? Mesmo lá na animação, Bob Esponja tem no braço, tem no perna. A gente volta para a questão do personagem, né? Que é um personagem fictício, ele não vai existir. Bob Esponja, ele não vai existir. Ele é 100% fictício, né? Porque é uma esponja do mar, ele não tem como ter braço nem perna. São animais invertebrados e todos ali no mesmo desenho. Bacana, né? Vamos lá. Aqui é uma ostra, né? Ela tem essa capinha aqui, né? Essa concha aqui, assim, de proteção. Mas a parte de dentro, né? A gente sabe que também é um animal invertebrado. Bom, os invertebrados são considerados os animais mais antigos da Terra. Pois eles derivam de uma forma de vida primitiva e unicelular, né? Como os protozoários e as amebas. Que a prova veio aqui, ó, para vocês não esquecerem. Os seres vivos é como se eles tivessem vindo, ó, da ameba. Ou seja, um animal invertebrado. Bom, apenas depois dos animais invertebrados, é que os animais, eles começaram a evoluir. E aí chegamos, né? Nisso que a gente chama de animais vertebrados. E aí o animal invertebrado, ele evolui, né? E os animais vertebrados também, eles evoluem. Até chegar, né? Nos mamíferos e chegar aí no homem. Aqui a Pró trouxe a imagem de dois escorpiões, que são animais também, o quê? Invertebrados. Eles possuem aí, né? Essa capa de proteção, esse esqueleto externo, né? Que é chamado de, não é nem esqueleto externo, é chamado de exoesqueleto, né? Que é essa camada de proteção. E que permite aí a locomoção, mas... A Pró vai repetir até entrar, ó. Vocês ficarem craques aí. Não possuem o quê? Não possuem coluna vertebral, tá? Então vamos seguindo aqui. Bom, como existem muitas espécies e famílias de animais invertebrados, eles vivem também, né? Em vários lugares diferentes, alguns como as formigas e a nhoca vivem em terra firme. A Pró falou aqui da estrela do mar, que vive aonde? Olha o nome, estrela do mar. Vive no mar. Pró falou dos corais, falou da esponja do mar, né? Que vivem aí no mar. Então, esses animais invertebrados, cada um vai ter o quê? O seu ambiente aí, né? Para viver, tá bom? Bom, outros, como o polvo e a água viva, vivem no mar. Tem também os que vivem em rios e água doce, alguns em regiões quentes e outros em regiões frias. E os animais invertebrados, assim como os animais vertebrados, né? Eles precisam, né? Se manterem no seu habitat natural, no seu ambiente natural. Eu não tenho como tirar um polvo e trazer ele para a terra e achar que ele vai sobreviver. Eu não tenho como pegar uma joaninha, jogar ela na água e dizer, não, você vai ter que viver aí na água. Não. Aí, precisamos também respeitar, assim como a gente respeita o habitat natural de animal vertebrado, a gente precisa respeitar aí, né? O habitat natural de quem? Dos animais invertebrados também, tá? Bom, por ser uma classificação que possui aí muitos animais diferentes, fica difícil dizer uma característica específica que está presente em todos, além da ausência de coluna vertebral. Então, além dessa questão da ausência aí da coluna vertebral, eu não tenho como dizer, olha só, tem essa outra característica aqui também que são dos animais invertebrados, né? Existem, obviamente, assim como tem para os animais vertebrados, né? Uma classificação para os animais invertebrados. Mas, como a Pró já disse para vocês, né? 95% deles, dos animais do planeta Terra, eles são invertebrados. Sendo assim, gente, existe, obviamente, classe dos animais invertebrados, mas se a Pró for trazer aqui para vocês, diferentes animais vertebrados vai ficar muito complicado. É muito nome, muita particularidade, muita especificidade. Então, o que é que vocês precisam saber, né? O que é que é um animal invertebrado, certo? Que eles possuem o quê? O habitat deles, né? O ambiente que eles vivem, que precisa ser respeitado, tá bom? E que característica específica, eles têm os insetos, né? E aí a gente vai usar trópodes e vários e vários outros, que a Pró for ficar falando aqui com vocês, misericórdia. Bom, por exemplo, né? Olha outro exemplo aqui. O número de patas varia bastante. Tem alguns sem nenhuma, né? Tipo a minhoca. Enquanto tem outros com mais de 100, tipo a centopeia. A locomoção parece bem parecida. A maioria deles consegue se mover sem nenhuma dificuldade. Apenas a esponja do mar, né? Depois de adulta, ela não consegue se mover. Que foi aquela imagem que a Pró trouxe lá, né? Que é o Bob Esponja. Né? A esponja do mar, ela não se locomove porque ela enrijece. Né? E aí ela fica presa em algum lugar. E aí ela fica ali, ela se alimenta por ali mesmo. E ela não consegue essa locomoção. Mas, né? Pela questão do número de patas, né? Pelo revestimento do corpo. Então existe aí várias classificações. Mas não se preocupe. Vocês vão aprender isso, né? Lá nas séries, lá na frente. Hoje aqui a Pró só trouxe pra mostrar pra vocês que existe essa diferença de um animal invertebrado com relação à pata, com relação ao local que vive, né? A importância aí pra natureza que a gente viu aí na aula passada. Tá bom? É, gente. Estamos chegando aí ao final de mais uma aula da Pró Maria. Né? Hoje teve parte prática. Hoje teve tanta coisa bacana nessa aula. E não esqueça de fazer aí a receita da Maria Molle, tá? Fazendo a receita da Maria Molle. Marca a gente, tá? Marca a Laceduc pra gente poder repostar aí as fotos de vocês, os reels, os vídeos de vocês, os stories, né? Bom, e não esqueçam do de sempre, né, gente? Lavem as mãos. E principalmente, né, nessa aula de hoje, vai fazer uma receita. E vocês precisam fazer o quê? Lavar as mãos, tá? E usarem, higienizar a mãozinha, usar aí o álcool em gel. Tá bom? Lembrando que a Pró já enfatizou que vai... Que utiliza aí água quente na receita que vocês precisam do auxílio de um adulto. Tá bom? Usem máscara sempre que preciso. Sintam-se todos abraçados e beijados. Porque a Pró vai ali, né? Dar uma degustada aí nessa Maria Molle. Tá bom? Um beijo enorme. Um cheiro aí no coração de vocês, certo? E um beijo da Maria, que não é mole. Tá? Porque a Pró Maria, ó... Fortinha e de mole. Não tem nada. Até a nossa próxima aula. Cheiro! Tchau! 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 Tchau!